fazenda santa helena olha tudo de madeira o o o o o o o o . 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 Olha a mesa. . 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 É um bloco, né? Nossa senhora está livre. Só que eu não tinha visto Nossa Senhora lá. Olha que coisa de manguia. Ótimo. Ótimo. Nossa senhora parecida. Ai, que gostoso. Ótimo. 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 Na árvore, né? Aí, eu fiz um ninho da cabaça. Ótimo. É muita coisa. Sim, o dinheiro é legal, e ele é muito bom aqui, ele é muito bonito, e eu também, né, ele é muito bom. Obrigado. 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 Tá certo. Aqui ele cria para vender, né? Aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, curta, compartilha, faça seu comentário, se você não for inscrito, se inscreva para fazer parte aí do nosso cantinho e fica aí com essa imagem bonita, ó, tudo tilápia. Aqui é uma fazenda, o homem cria as tilápias para vender. Tanque de tilápias, né? Olha aí, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.